Eu gosto de reparar os fãs de música, já notaram como que eles são diferentes dependendo do gênero musical? Por exemplo, quem aqui gosta de pagode, levanta a mão pra mim, por favor. Umas 20 pessoas levantaram, opa, um ali arrependeu, 19. Eu sei que tem mais gente que gosta de pagode, mas dá uma vergonhinha em gostar de pagode. Fala sério, dá. Tem uns caras esquisitos pra caramba no pagode, tem sim, tem uns caras... Tem um cara feio pra caramba que chama Belo e tem uma banda que chama Bom Gosto. Não, velho. Ou é pagode ou é Bom Gosto. Não tem... O Alexandre Pires, há um tempo atrás, ele fez um clipe com o Mr. Catra. Ele e o Mr. Catra vestidos de macaco. Aí veio o Ministério Público querendo processar, acusando o clipe de racismo. Eu fiquei pensando, um pagodeiro vestido de macaco, um funkeiro vestido de macaco, se alguém tem que processar, tem que ser o macaco. Tá zoando o macaco, fala sério. Tem pagodeiro bacana? É claro que tem. Claro que tem. Zeca Pagodinho, por exemplo. Teve uma vez, teve um enchente lá no Rio, ele pegou o carro dele, salvou um pessoal, levou um mantimento, super legal. Podia servir de exemplo pra outros pagodeiros, né? Próximo enchente, o Péricles do Exalta Samba. Deita na rua, já bloqueia a correnteza. Aliás, vocês notaram que o Exalta Samba acabou, mas a maioria da banda continua junta? A maioria, no caso, é o Péricles. O fã de funk carioca é um cara muito orgulhoso do seu estilo musical. O toque do celular dele é funk. E ele escuta funk no alto-falante do celular, sem fone de ouvido, no ônibus, no metrô. E quando tem carro, esse cara vai dar um jeito de botar um som incrível, estribado, cheio de amplificadores, twitters e tal, pra andar escutando funk no seu Escort 92. Fala sério, eu não entendo o cara colocar um som incrível, maravilhoso, lindo, pra andar num carro fodido. Não faz muito sentido. É a mesma coisa que você, querido. Loura, como é que você chama? Como? Priscila, é a mesma coisa que a Priscila, que já é bonita, fazia uma superprodução, cabelo, roupa, perfume, maquiagem, pra sair com o seu nome, amigo. Não precisa falar. Se quiser, pode levantar pro pessoal te conhecer. O fã de reggae, gente, o fã de reggae é um cara tranquilaço, né não? É um cara tranquilaço, né não? O fã de reggae é um cara tranquilaço, né não? Obrigado.